Espora pendurada na seca Trempado, dormindo numa rede Buscar ralo tudo soco Tratado, tudo bebo E fluido foi esse E vamos descer pro açude pra curar Essa ressaca pra lavar uma cerveja Nos cruz com panelada Mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Porque a vaqueada não para Por quê? Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueira que resolve Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa o vaqueira que resolve E vamos descer pro açude pra curar essa ressaca Pra lavar uma cerveja, os cus com panelada Mais tarde tem disputa e a tropa tá afiada Porque a vaqueada não para Porque a vaqueada não para Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve Três dias de vaqueada, três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaqueada, três dias de porre Na hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve Qual oylei, Qual oylei, Qual oylei Qual oylei, Qual oylei